Eu não vou te perder Não vou viver sem você Fica aqui, não leve os meus sonhos Vou chorar se eu te perder Quando a chuva passar Eu prometo te amar Quando o águia tocar Vou te dar meu amor Desenvelhe esse juninho Ao som do super pop Vai te amar mais e mais Sem você mandar Ela está de volta mais uma vez Eu não vou te perder Não vou viver sem você Fique aqui, não leve os meus sonhos Vou chorar se eu te perder Quando a chuva passar Eu prometo te amar Quando o ar de ator Vou te dar meu amor Dizem esse juninho Ao som do super pop Vai te amar mais e mais Sem você não dar Quando a chuva passar Eu prometo te amar Quando o ar de ator Vou te dar meu amor Dizem esse juninho Ao som do super pop Vai te amar mais e mais Sem você não dar Canal Marcante Sátio Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é de ti Sem beijar teus lábios É um desarte Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes me pergunto Pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Feche os olhos Veja sua boca Eu vou cair Em seus braços Penso pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor E eu não quero Dividir seus lábios Dividir o que faço Eu vou ser só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor Divididos Quando a gente Eu sou fruta Amigos me concedem Que eu procurem Outro amor E siga em frente E sempre tenho Que esperar Paciente Não permito Outro Colocando em ti Renuncia a esse amor E só te fez chorando Que a gente deu valor Vivendo a vida torturada Vem pros meus frances Ser amada Aí é só nós todos Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços Penso pra não ir Coração partido Lábios divididos Diga amor Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor E eu não quero mais Compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Inscreva-se no canal Marcante o Sabe Manda Conexin.com Conexin do Sucesso Ei pai Olha pra mim Estou precisando Te falar Que outra pessoa Não há Cheguei em casa Um pouco mais tarde Foi só um drink Lá no bar Esperando a chuva Passar Com a tom Na minha camisa Você deixou Na despedida Agora vem dizer Que estou mentindo Que te enganei Ah Daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoitecer Eu Por nossos filhos Não vou embora Fale comigo Me escuta E vai olhar pra mim Estou precisando Estou precisando Te falar Que outra pessoa Não há Cheguei em casa Um pouco mais tarde Foi só um drink Lá no bar Esperando a chuva Passar O batom Na minha camisa Você deixou Na despedida Agora vem dizer Agora vem dizer Me escuta Me escuta Foi chuva forte Deixa eu explicar Esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva Não passava Não tinha um telefone Por perto Não deu pra te ligar Canal marcante Sartre Inscreva-se no canal Lá no bar Fecha os olhos Vejo você Quantas vezes me entreguei A oito braços Para anoteçar em ti A cada beijo Que tento esquecer Lendo mais de você Abre coração Inscensado De joelho te peço Chamo por teu nome Não vá Não vá Jamais se levar Megatemporal Megatemporal O fenômeno natural Do sucesso Onde vou te vejo Em todo lugar De joelhos Te peço Fica meu amor Eu creio te amar E sinto o vento A me tocar Em todo teu nome Você não pode me escutar Toda noite Que juraste teu amor E disseste Nunca vou te deixar Me ame quando eu mesmo Gerecer Pois é quando Eu preciso de você E eu Solidar Deixe logo o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho De notificações Esquecer Te amo Te amo Te amo Te amo Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar O prega Das aparelhagens De Belém E a onda vai começar Com o DJ Toninho Do Tupinambá E todo mundo vai curtir Com o DJ Gesso Do Itamaraty DJ Edilson E DJ Edielson Com o Príncipe Negro Arrebentando sem parar E DJ Tiago Com o Jaquisson Botando a galera Pra dançar DJ Val Do Equatorial Vai agitando A multidão DJ Tiago Lobato Do Som do Anabara O Som do Seu Coração DJ Manão Ribeiro Do Som Ideal Agora vai detonar Agora vai detonar Vem dançar Vem dançar Vem dançar O brega das aparelhagens de Belém Vem dançar, vem dançar meu bem, vem dançar Obrega das aparelhagens de Belém E a onda vai começar com o DJ Toninho do Tupinambá E todo mundo vai curtir com o DJ Gesso do Itamaraty DJ Edilson e DJ Edielson com o Príncipe Negro arrebentando sem parar E de Tiago com o Jackson botando a galera pra dançar DJ Val do Equatorial, vai agitando a multidão DJ Tiago Lobato do Som Guanabara O som do seu coração, DJ Manão Ribeiro do Som Ideal Agora vai detonar, DJ Nelson do Raisson Fazendo você balançar Pop e som com DJ Dinho no 1, DJ Betinho no 2, DJ Edilson no 3 Chegou o Pop 4 pra vocês DJ Jumar do Rubi vai bater forte também Obrega das aparelhagens de Belém DJ Jumar do Rubi vai bater forte também Obrega das aparelhagens de Belém Inscreva-se no canal Marcante Sabe Eu te espero, baby, vem comigo cantar Hoje eu quero curtir esse som Impassional, ele é a sensação É o Travessor, o campeão É o Travessor, o campeão É o Travessor É o Travessor, o campeão É o Travessor 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 A voz tem um som, vai tocar teu coração DJ Hilton e DJ Ademir, vão agitando a multidão E esse brega a gente vai dançar tudo assim Um grande som, um campeão Grande som Vem lutar, um grande som, é o campeão É o campeão Vem lutar, um grande som, é o campeão É o campeão Vem lutar, um grande som, é o campeão É o campeão Vem lutar, um grande som, é o campeão É o campeão Vem lutar, um grande som, 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 é o campeão A referência do Tecno Melody Vem lutar, um grande som, é o campeão 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 Tudo que sinto por ti não tem explicação Eu sempre me pergunto como ver um basta nesse meu rancor Eu sento em nossa casa você calada Você se divertia, a gente conversava Só não entendo como todo esse amor se acabou Não te quero mais, mais, meu coração não quer sofrer mais, mais E se for isso machucou meu coração, o resto que ficou Eu vou sair com a equipe dinamite, curtir minha vida amor Eu vou sair com a equipe dinamite, me amando como nunca amor Eu vou sair com a equipe dinamite, curtir minha vida amor Eu vou sair com a equipe dinamite, me amando como nunca amor Tudo que sinto por ti não tem explicação Eu sempre me pergunto como ver um basta nesse meu rancor Eu sento em nossa casa você calada Você se divertia, a gente conversava Só não entendo como todo esse amor se acabou Não te quero mais, 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 meu coração não quer sofrer mais, mais E se for isso machucou meu coração, o resto que ficou Eu vou sair com a equipe dinamite, curtir minha vida amor Eu vou sair com a equipe dinamite, curtir minha vida amor Eu vou sair com a equipe dinamite, me amando como nunca amor Eu sento em nossa casa você calada, você se divertia, a gente conversava Só não entendo como todo esse amor se acabou Pra sempre vou te amar, meu amor Vem nesse imbalo que eu vou te encontrar No tobo negro hoje eu vou te amar Nessa batida eu vou enlouquecer Nessa vida louca eu quero só você Com o DJ Vanderlei eu vou dançar DJ Runa e Camila vai agitar Nessa peça eu tô curtindo meu amor No tobo negro esse som aqui é o show Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Em abai, 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 ab Vendo você dançar Uhul, batidão, batidão, batidão É show! Vem nesse balu que eu vou te encontrar No trobo negro, hoje eu vou te amar Nessa batida eu vou enlouquecer Nessa vida louca eu quero só você Com o DJ Vanderlei eu vou dançar DJ Runa e Camila a chutar Nessa festa eu tô curtindo, meu amor No trobo negro, esse som aqui é o show Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Em Abaipetuba eu tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Com o trobo negro nessa festa eu vou enlouquecer Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Em Abaipetuba eu tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Com o trobo negro nessa festa eu vou enlouquecer E aí, agita, agita, agita aí que eu quero ver Aí, agita, agita, agita aí que eu quero ver Gostar, 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 agita, agita aí que eu quero ver Uh, 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 lorinha com bumbum jogando Uh, uh, lorinha com bumbum girando Uh, uh, ruidinha com bumbum quicando Uh, uh, mula tá bumbum rebolando DJ, solta o pancadão DJ Elias Batidão Observa, pra ver as novinha sentando e analisa Pra ver qual bumbum tá ganhando Observa, pra ver as novinha dançando e analisa Pra ver qual bumbum tá ganhando Uh, 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 lorinha com bumbum jogando Uh, uh, lorinha com bumbum girando Uh, uh, ruidinha com bumbum quicando Uh, uh, mula tá bumbum rebolando DJ, solta o pancadão Então vem pra cá, com a família ponto 40 de castanhal Essa opressão, essa família é moral E joga, joga o rabetão, vai, senta E treme, treme esse bundão que maravilha Com a família ponto 40 as mina piram Porque a pressão pra todo lado com DJ vai no som live Uh, 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 lorinha com bumbum jogando Uh, uh, lorinha com bumbum girando Uh, uh, ruidinha com bumbum quicando Uh, uh, mula tá bumbum rebolando DJ, solta o pancadão Uh, 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 uh